Eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina e tive a oportunidade de vir aqui no Enapedia para falar sobre transferência de tecnologia. O idêntico tema é bastante amplo, porém a abordagem ela falou inicialmente no papel do que faz o transferência de tecnologia e da importância do negociador nesse processo, das variáveis todas que você deseja um deles para que ele alcance o sucesso no seu trabalho.